Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando NoFacts, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos novamente aqui em NoFacts Land 2 pra trazer mais um episódio épico dessa série aqui. E hoje, hoje eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou fazer uma Query. Exatamente, eu vou fazer uma Query do BuildCraft, porque além dos carrinhos lá do Steve Karts, que são bem legais, são bem efetivos, só que eles vão travar, como todo mundo já percebeu nos comentários, e é verdade, quando eles chegarem no final da Chunk, eles vão travar. Eu sei disso, eu sabia disso quando eu construí, mas eles vão travar por causa de outro motivo. Na verdade, eles já travaram por causa de outro motivo. Acabou o Trilho galera, acabou o Trilho. Eu não vou fazer mais Trilho. Eu fiz mais de 10 packs de Trilho, eles já andaram um monte. Acabou o Trilho antes de chegar no final da Chunk, antes de descarregar a Chunk e... Eu não vou fazer mais Trilho pra ficar botando o Trilho por aí. Eu vou depois lá embaixo, tirar todo o Trilho e mudar ele de lugar e fazer a mesma coisa ali pra frente. Eu achei bastante de diamante. Se vocês forem ver aqui agora... Já tô com... Vamos ver aqui quantos diamantes eu tenho. Tô com 56 diamantes já, uma evolução muito grande. A gente nunca teve tanto diamante assim no NoFaxLand, cara, é muito bom isso. Mas eu vou fazer o Query também, nesse ponto aí, que vai ficar bom. Eu só quero fazer uma coisa, aproveitar que tá a noite, cara, e eu vou testar. Eu encantei aqui, eu fiz uma live agora a pouco, galera, não sei se tá todo mundo acompanhando. Tipo, agora é sábado, hoje é sexta, é sexta-feira à noite, fiz uma live na TwiqTV. Sem nada de mais, eu fiquei cavando, já vou mostrar o que eu fiquei cavando. Mas no final da live, eu encantei esse arco aqui, cara. Eu quero testar. Vamos ver. Como é que é? Power 4, Fire, aqui tudo. Quantos hits no Creeper? Ah não, cara, tá fraco ainda. Ah! Esqueleto. Não, não explode, não! Não explode, Creeper. 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 Eu falei pra não explodir, eu falei que você tinha um ataque, se você explodisse. Então, esse é o meu arquinho novo, mas eu tenho que colocar mais um encantamento nele, porque ele não tá legal ainda, ele tem Power 4, Flame 1, Unbreak 1. Eu tentei colocar Smite 4 nele também, não aceitou, infelizmente. Eu vou arrumar mais algum encantamento nele, porque ele ainda tá fraco, cara. Eu quero fazer um arco super ultra power, over power do caramba. Vamos ver aquele Creeper lá. Bom, eu queria pôr knockback também nele e não aceitou. Beleza. Esse aqui foi. Tem mais alguém pra tirar? Vamos tirar uma flash pra cima. Eeeeeee! Que belezinha lá, lá caindo. Eee. Será que eu tô mudando a minha flash? Será? Vamos ver. Será que eu tô mudando a minha flash Minecraft aqui? É o mistério do Minecraft. Eu errei a flash em mim. Impossível. Vai flash, cai. Ah, depois eu testo isso aqui, vai. Beleza, vamos pro que interessa hoje, né galera? Vamos lá. Eu fiz um buraco aqui, que é o que eu construí na live. Eu fiquei só cavando na live, galera. Não foi nada demais. Eu achei meus amigos meus aleatórios aí. A gente ficou conversando no Skype. Trocando ideia com a galera, mas o negócio mais pesado também. Mais baixo calão aí. Mas foi engraçado. E aqui galera, eu cavei uma área de 64 por 64. E eu retirei todos os minérios interessantes do meio dessa área aqui. Peguei minha mining drill, saí cavando tudo. Por quê? Por causa que isso aqui vai embora, né galera? Eu vou perder tudo que tem aqui no meio. Então, eu fui cavando pra ver se a gente achava alguma coisa interessante. Tipo ouro. Ou... Ou ferro mesmo. Fui pegando ferro. Eu não peguei estanho e cobre. Porque eu tenho muito estanho e cobre. E a prata eu também não peguei. Eu peguei algumas coisas aqui. O que dava pra baixo aqui, eu não peguei, tá vendo? Ah, a patate é bom. Mas eu peguei também. Por isso preguiçoso. Na verdade é que, cara, cavar isso aqui enche muito saco, cara. Então, acabou que eu não cavei tanto. Eu fiquei mais... Eu catei o mining laser lá. Eu passei tirando em tudo. Porque o pessoal ficou pentelhando pra usar mining laser. Se nunca tivesse pego mining laser ia demorar muito, cara. Mas ia demorar muito mesmo o negócio. Então, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai pegar a nossa query lá. Quer dizer, a gente vai fazer uma query. Que é um negócio que eu não fiz ainda no Foxblade 2. É assim... Ah, você já fez na Foxblade 1. Você falou que eu não ia fazer... Mas, cara, tem gente que não sabe fazer a query ainda, né? Não sabe como é que funciona a query. Mesmo nos tutoriais e tudo mais. Mas não sabe como aumenta a área da query. E eu vou mostrar isso hoje nesse vídeo. E talvez mais pra frente eu vou procurar algumas abelhas também. Eu quero fazer um negócio diferente, cara. Eu quero... Talvez eu comecei a mexer legal com a abelha aqui. Eu não sei ainda, galera. Porque abelha é um negócio muito trabalhoso. Eu não tenho muito saco pra mexer com a abelha mesmo. Então... Não sei ainda se eu vou fazer. Mas vamos lá. O que a gente precisa hoje? A gente vai fazer a nossa query. Query é um item do Buildcraft. É esse cara aqui. Ele é relativamente difícil de se fazer. É um negocinho um pouquinho carinho. Você vê aqui que a receita dele não é muito baratinha. Não. Ela é bem carinha, por sinal. A gente precisa de duas engrenagens de diamante. Duas engrenagens de ouro. Três engrenagens de ferro. Uma redstone. E uma picareta de diamante nova. Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar aqui. A gente vai requisitar... São onze diamantes no total. Então a gente requisita onze diamantes. Além dos onze diamantes, você vai requisitar isso aqui. Três engrenagens de ouro. Três engrenagens de ouro. E mais três engrenagens de ferro. E também... Vamos voltar para a página aqui. Dois sticks, né? Stick é sempre importante. Dois sticks. Eu tinha 75 com ferro. Acabou com ferro. Tá acabando com todos os meus recursos aqui. Esse negócio é duro. É caro pra caramba. Mas vale a pena, galera. Vocês vão gostar pra caramba. Quem não conhece vai ficar impressionado com isso que esse negócio faz. Beleza. A gente tá aqui com tudo que a gente precisa. Aí Lofaco. Você errou a receita, Lofaco. Você requisitou três engrenagens de ouro. Você tinha que ter de engrenagem de diamante. Vocês vão entender, galera. Vocês vão entender. Beleza. Primeiro que a gente tem uma picareta de diamante. Depois a gente vai precisar de duas engrenagens, certo? Duas engrenagens. Preciso de mais uma engrenagem de ouro, cara. Aqui falta uma ainda. Preciso de mais uma engrenagem de ouro. Mas Lofaco você já tem três, cara. Por que você quer mais uma? Por que você precisa de duas? Porque duas vão virar engrenagem de diamante. Por isso. A gente põe aqui e faz duas engrenagens de diamante. É assim que faz engrenagem de diamante. Entendeu, galera? É assim. E a engrenagem de diamante é cara, cara. É dói no bolso. É a verdade que dói no bolso. Então vamos lá. Pra fazer a Query a gente precisa colocar a picareta aqui. As duas engrenagens de diamante aqui. As duas engrenagens de ouro aqui. As três engrenagens de ferro aqui. Ou seja, é só engrenagem a Query. É só engrenagem esse negócio aqui. É só engrenagem por todo lado. E a gente tem aqui a nossa Query. Beleza, Query. Que tal? Cholo e bola. Beleza. O que a gente vai fazer com essa Query? Oh! No faco, o que a gente vai fazer com a Query? A Query, pra quem não sabe, é o minerador automático do Buildcraft. A gente vai colocar ela aqui na posição. Mas antes de colocar ela na posição, a gente vai fechar uma área pra ela. Porque a Query em si, quando eu coloco ela no lugar. Vamos colocar aqui pra vocês verem. Ela fecha uma área de 11x11, se eu não me engano. Que é essa área aqui. Mas eu não quero uma área de 11x11. Eu quero uma área bem maior que isso, cara. Porque eu sou um cara muito ambicioso. Então, eu vou definir a área aqui de 64x64. Deixa eu só pôr a tocha aqui pra ver. Até onde vai isso aqui. Então, vamos lá até o final dessa área aqui. Colocar o Landmark. Que é assim que a gente define uma área nova com a nossa Query. Então, beleza. Beleza, um aqui. Vamos voltar lá. Volta! E pra cá, 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 pra cá. Pum. Beleza. Aqui a gente fecha uma área. Tá vendo? Vermelhinho ali. Vai. A gente pode até quebrar esse cara aqui agora. Porque a gente já sabe que coisa aqui. A gente clica nesse cara aqui. Vermelhinho aqui. E a gente fecha essa área aqui em cima. Então, a gente fecha um quadrado aqui. Dessa área. Quando a gente colocar a Query aqui, ela vai reconhecer essa área. Tá vendo? Depois a gente só vai buscar os nossos Landmarks. Então, você vê que ele reconheceu minha área completa aqui. Tranquilo. E o que a Query faz? Ela vai remover todos esses blocos, cara. Mas ela vai remover. Não é que nem o Filler, não, cara. Não é que nem o Filler, não. Ele vai remover. Remover mesmo. Ele vai destruir os blocos que estão aqui dentro. Dessa área. Ele vai começar a construir a estrutura da Query. Que é muito interessante. E... Vai começar a minerar pra baixo disso. É por isso que eu fiz ele aqui na camada... Quer ver? Que camada que eu dou? Na camada 33. Porque daqui pra baixo começa a ter ouro, galera. Ouro, ouro. Ouro e diamante. Eu não fiz nem em cima. Porque além de ele fazer um buraco feio pra caramba. Um buraco feio pra caramba. Ele começa a quebrar muito pra chegar onde interessa. O que que interessa? O que que interessa pra gente? Interessa, interessa, interessa. Diamante e ouro, cara. Esse é meu maior interesse. Diamante e ouro. O resto ele vai pegar pedra e não sei o que. Então a gente vai fazer. E como é que faz pra ele funcionar? Esse é o outro segredo que eu vou passar pra vocês. A gente precisa de motores. Motores a combustão. Que são os ideais. A gente pode usar também motores a... Quanto mais forte motores, mais rápido a Query vai trabalhar. Eu tô querendo usar motor a combustão. Porque eu não usei nenhum motor a combustão nessa série ainda. E eu quero mostrar pra vocês como funciona o motor a combustão. Eu não vou usar o combustível normal. Mas eu vou usar o biofuel. Que eu fiz um esquema de biofuel. Então a gente pode usar o biofuel. Mas ela vai começar a trabalhar depois que eu ligar os motores. Mas antes de ligar os motores. A gente vai fazer o seguinte galera. A gente vai colocar alguns pontos de água. Aqui no nível da Query. Por causa do que? A Query ela trabalha em algumas condições. Ela quebra o obsidian. Normal. Beleza. Vocês viram quanto diamante que usa? Então é pra ela quebrar o obsidian. Porém ela desvia da lava. Então se tiver lava no meio do negócio. Ele vai desviar. Porém se a gente tiver água pra apagar a lava. Ele vai simplesmente apagar a lava. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um baldinho aqui. Encher alguns pontos de água. Vou lá encher os pontos de água. E assim que eu tiver cheio eu volto pra mostrar pra vocês. Que vai ser um negocinho que vai demorar um pouquinho. Então eu já volto aí. Pronto galera. Eu coloquei água aqui em alguns pontos. Ah na verdade eu não coloquei muito não. Porque é muito chato esse negócio aqui cara. Mas eu aconselho todos vocês pra fazer uma Query. Ou faz a Query em cima da água. Que nem eu fiz no factland 1. Que já mata os problemas. Porque já tem água tudo escorrendo. Ou você coloca os pontos com água. Porque é muito interessante. O que que é o ideal galera? Você põe aqui ó. Aqui é o primeiro traço. Aqui é o... É o segundo? É um. Quatro. Oito. É isso mesmo. Linha um. Linha quatro. Linha oito. Cinco. Seis. Não. Não é. É um. Quatro. Sete. Dez. Doze. E assim vai. É onze. Dez. 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 E fazendo isso nos dois quadrados, é que você vai garantir que toda a sua área de 64 para 64 vai estar molhada e não vai ter perigo de ter obsidian, eu vou correr o risco aqui, a minha não está perfeita e tudo mais. O que a gente vai fazer agora? Os motores, a gente vai fazer os motores, vamos lá, a gente vai fazer um motor a combustão. E, tenho que falar uma coisa para vocês, eu perdi minha espada, eu perdi minha espada, eu estava lá embaixo, de boinha, aí veio um creeper, eu assustei, joguei minha espada e o clima explodiu. Em cima da minha espada ele explodiu, cara, explodiu minha espada, maldito, destruiu minha espada, minha espada já era, agora a única coisa que eu posso fazer é chorar. Então, minha espada já era, eu tenho que construir outra, então eu já vou construir outra espada aqui, vamos fazer uma espadinha aqui, de, nossa, de rubi, é de safira. Beleza, continuando, a gente precisa fazer os motores, motor a combustão é o seguinte, vamos lá, motor a combustão é o motor do buildcraft também, é o melhor motor do buildcraft, combustion, vamos lá, nos engines. Engines, engine, tá aqui, a gente tem o motor, aqui ó, combustion engine, e como é que ele funciona? Ele, ele precisa de combustível, algum combustível, que na verdade quando você está jogando com o buildcraft, você tem que refinar o combustível a partir do petróleo, mas se você tem o Forest Render, ele aceita biocombustível, e além disso você precisa de água no motor, então como que a gente faz ele? Não foge muito das receitas, vamos fazer três desses motores, então a gente vai precisar de... Seis engrenagens, de ferro, mais, doze ferros, mais, três pistões, a gente vai conseguir fazer o nosso motor, e vamos fazer espadinha, pá, espadinha bonitinha, beleza? Dura que faz espada encantada cara, que raiva velho, fica amaldito velho, então o botão é feito assim né, como tinha dito, beleza? A gente vai fazer três, eu vou ver as pontas do metal aqui, segundo dois, segundo três, vamos dar de volta, é... Tranquilo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma pump cara, pump, se tem uma pump aqui a gente vai fazer um mining drill, tá beleza? Então a gente vai precisar de nove ferros, dois sticks, precisa também de mais uma desse aqui, e uma redstone, tem redstone. Além disso a gente precisa também de um tank, eu tenho até aqui no meu sistema, então vou fazer aqui rapidamente a nossa bomba, pra fazer toda a ligação. Então a gente tem aqui ó, a bomba é, primeiro a gente faz uma picareta de ferro, uma picareta aqui, três ferros de cada lado, uma granagem mesmo, aí depois disso a gente transforma isso numa bomba, beleza? Uma bomba, e agora a gente precisa de uns tubos de pipe, tubos de condução, a gente tem aqui o uso de ouro, que a gente vai usar, tem o de ferro aqui, só que vamos precisar fazer mais tubos de ouro e mais tubos de ferro, vamos pegar um pack de medação aqui, pegar ouro e ferro aqui pra gente fazer mais tubos. Beleza, tamo tudo pronto aqui pra construir as coisas, vamo lá pra baixo, agora vou terminar de construir essa query aqui, todas as coisas de suporte que a gente precisa. O motor, ele vai ficar, a gente precisa de um espacinho aqui, pá, abriu mais espaço, belezinha, depois tem que arrumar tudo isso, esquina de design, porque com uma bagunça tem que arrumar depois. Eu sou um cara muito chato e arrumador das coisas, eu tô com fome pra caramba. Mas a gente vai ficar com os motores aqui, o motor vai ficar, um motor, vamo ver, que bloquinho, peraí. Um motor aqui, um aqui, um aqui, tranquilo. Debaixo dele, a gente vai ter que entrar com a água também na minha aqui. Depois eu refaço o piso aqui. Ok. A gente tem que fazer uma poça d'água aqui, bem legal, cara. Então, o motor vai entrar por aqui. Ele divide, pá, pá, pá. Beleza, então vamos fazer a nossa poça d'água. Aqui ela tem que ter 9, assim. 9x9 é o ideal. Então a gente faz ela aqui. Esse buraco também não pode ter. Beleza, a gente coloca água aqui dentro. Então a gente faz assim. Assim a gente consegue uma infinita aqui. A gente põe ali. E aqui, agora já temos a infinita aqui. Vamos aproveitar pra gente tirar o outro molde. A gente vai colocar um vidro aqui em cima pra fechar esse negócio aqui. Beleza. Abre um pouquinho pra ficar visível. A gente vai colocar bomba agora em algum lugar aqui. A gente tá colocando bomba em cima. E tem um bicho que tá fazendo muito barulho. Tinha muito saco, cara. Tá muito chato esse negócio, cara. Muito chato, muito chato, muito chato esse bicho do caramba. Tá bom, a gente põe a bombinha aqui. Ela já vai lá pra baixo pra ver. Procurar a nossa binha. Tranquilo. Eu vou colocar os motores redstone aqui como é de praxe não usar. A gente coloca 3 motores redstone apontando pra ela. Um aqui, um aqui, um aqui. Coloca 2 tachinhas redstone pra fazer esse negócio ligar. Tranquilo. Agora a gente só põe os tubos aqui de ouro. Saindo dela, né. Pra garantir que isso aqui vai ligar em tudo. E daqui pra frente, não precisa ser mais de ouro. Pode ser... Pedra mesmo. Beleza. Tranquilo. Essa ligação aqui tá pronta. Tem que subir aqui. Pô. Legal, cara. Isso aqui quebra o galho, cara. Quebra o galho. Quebra o galho mesmo. Fecha aqui. Fecha aqui. Coloca o vidro aqui. Só pra não esquecer. Aqui embaixo tem uma bomba, cara. Não pode dar zica. Coloca uma tachinha aqui pra não aparecer bicho, né. E fecha aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. Beleza. Aqui agora a gente pode colocar os nossos motores. Tranquilo. Vai ser... Um motor de combustão... Aqui. Outro aqui. E outro aqui. E os três tendo que ser virado pra frente. Então a gente vai ter que fazer uma crafting table aqui rapidamente. Eu esqueci de fazer tubo de madeira. E eu vou precisar urgentemente de tubo de madeira. Então vou fazer um tubo de madeira rapidamente aqui. Tubo de madeira. Eu vou precisar dele com redstone. Três dele com redstone. Vão ser... Os tubos que vão vir aqui na frente. A gente coloca também... Aqui são tubos de... São cinco tubos aqui. De pedra normal. Vão vir aqui. Opa. Não são cinco não. São quatro. Aqui. Dois tubos. Redstone. De ouro. A gente vai ligar. E ligar na nossa querva. Beleza. Essa é a ligação que a gente tem. A gente só precisa acertar os motores na posição aqui. Você, você e você. Tranquilo. Eles já estão enchendo d'água. A gente tem que garantir que o fluxo dali é constante. Mas não tá sendo. Então a gente vai ter que melhorar esse negócio aqui. Que não tá sendo constante o fluxo da bomba. Tem que entender o porquê que não. A bomba tá dando mil, cara. Vim, 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 vim. Tem que pôr um tanque aqui dentro dos dois. Beleza, galera. Resolvi o problema da bomba aqui. Eu encostei o tanque nela. Então é tranquilo agora. Só. Deixar essa bagunça que eu fiz. Aqui eu vou pôr um motor de redstone. Vou pôr uma tochinha aqui pra ligar ele. Um motor aqui. A gente vai ter que colocar um tubo de madeira. Na saída desse cara. Tem um tubo de ouro aqui. Pra ligar esse cara aqui. Agora vai funcionar esse negócio. Bonitinho, belezinha. Do jeito que era pra mim que tá funcionando. A gente fecha aqui depois. Tranquilo. Ele vai ter a bomba ali intermediária. Tudo. Pra gente conseguir garantir um fluxo constante aqui. Agora eu só preciso fazer alavancas. Pra esse. Motorzinho funcionar. Ou não, né. A gente tem as alavancas aqui pra ligar eles. Mas falta uma coisa ainda. A gente precisa ligar esses caras no nosso sistema. Que é o sistema que vai trazer combustível. E descarregar esse query aqui. Então a gente vai ligar ele no sistema. Antes de. Ligar essa query. Então. Beleza galera. Como vai ser um trabalho árduo. Chato. Eu acabei puxando um tubo do meu sistema. Onde que a gente vai ligar ele? Vai ligar em dois pontos. Primeiro a gente vai ligar ele direto aqui no meu. Na saída do meu query. Que vai ser a saída. Então. Vai sair tudo do query. Vai chegar aqui. E vai dar um destino dentro do meu sistema. Ótimo. E o segundo ponto é. É aqui. Eu vou ter que fazer três tubos de supplier pipe. Vou fazer mais um jogo de tubo aqui. Vou fazer mais um supplier pipe. Na verdade é um liquid supplier pipe. Esse cara aqui. Que a gente vai precisar fazer. Ele precisa de dois baldes pra cada um. Ele precisa de três. Então vamos fazer seis baldes. É balde tio. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois. Beleza. Vamos fazer seis baldes. A gente coloca aqui. Um dois três. Tubos logísticos. E você aqui. Tem o liquid supplier pipe. Então vai ficar um liquid supplier pipe aqui. Um aqui. E um aqui. Então a gente só vai ligar. Esses caras aqui. Através de. Um. Tubo logístico aqui. 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 A gente precisa colocar um. Um. Basics logístico pipe. Pra. Ligar tudo. Ótimo. Tá tudo ligado no nosso sistema. A gente coloca aqui. Pra ele carregar com duas células. De. De combustível. Isso aqui. É a célula de combustível. Viu galera. Bio. Bio. Fus. Can. Esse tubo. Ele funciona igualzinho. Supplier pipe. Só que ele funciona. Em vez de. Colocar. Uma quantidade aqui. De. Latinhas. Ele vai colocar. Uma quantidade equivalente. De liquido. Eu já expliquei isso aqui galera. Então. A gente coloca o liquido aqui. Ele joga pra cá. E assim que tiver combustível. Nosso motor. Já tá apto a funcionar. Vou esperar chegar combustível aí galera. Pra eu ligar essa query aqui. E mostrar pra vocês. Como que ela funciona. Beleza galera. Agora que. Os motores. Estão devidamente. Carregados combustível. Tá vendo. Esse aqui veio mais. Foi uma das cápsulas que eu coloquei. Mas ele vai sempre manter. Esse nível aqui. De duas cápsulas. O motor. A gente já pode. Ligar essas coisas aqui. Belezinha. O motor vai gerar. Uma quantidade. Legal. De energia. Ele mostra. Que é 5m joules por tic. Muito bom. E aqui. A nossa querva. Começar a trabalhar. De que lado. De que lado. Vai. Corre. Acho que ele começa nesse ponto aqui. Ou não. De algum ponto ele começa. Vamos lá dar uma olhada. Ah. Você tá fazendo barulho. Maldito. Chato do caramba. Vamos ver que lado. Que a nossa querva começa a trabalhar. Olha aqui também. Tem que se ir lá então. Não é possível. Ué querva. Começa. Beleza galera. Eu tava me equivocando aqui. A querva tá funcionando assim. Ela tá removendo. É que ela mudou um pouco. O estilo de. Coisa. De tirar. De. Mexer. Mas se vocês forem ver. Que ela tá removendo o material aqui. Ela já tá trabalhando. Então beleza. Então ele vai demorar um pouco aqui. Pra fazer toda a remoção do material. Começar a construir a querva. E tudo mais. Depois que ele vai começar a minerar. Então. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu vou deixar aquela mensagem. Sempre pra vocês. Se gostou do vídeo. Clique em baixo em gostei. Se gostou mais ou menos. Favorito desse vídeo. Me ajuda demais. Se você não é inscrito no canal. Ainda se inscreva. Que eu trago muitos vídeos de Minecraft. Construções épicas. Mods. E tudo mais. Série de Hardcore. Tutoriais. E série de Minecraft com mods. Além disso aí. Na descrição. As redes sociais. Twitter e Facebook. Se você quiser saber as novelas do canal. Em tempo real. E é isso aí galera. Obrigado a todos que me acompanharam. Um abraço. E fui. E fui.